Inicia amanhã o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda. A partir desta sexta-feira, será liberado acesso aos programas do Imposto de Renda para a Pessoa Física em 2024. A plataforma também está disponível para download. Outra opção que pode ser acessada e pretende facilitar o processo é a Declaração Pré-Preenchida, que também será uma alternativa para quem precisa declarar. A expectativa do governo federal para este ano é receber aproximadamente 43 milhões de declarações e a data limite para a entrega é até o dia 31 de maio. Dentre as principais novidades está a atualização dos limites de obrigatoriedade para a entrega da declaração. O limite para rendimentos tributáveis subiu de R$ 28.559 para R$ 30.639. O teto para rendimentos isentos e não tributáveis também mudou. Este ano ele passou de R$ 40.000 para R$ 200.000.